A arte de saber amar Quem a possui Me arda além das nuvens Saber amar o som é um dom quem eu possui Flui para além das nuvens enquanto por dentro usufrui Sentimento não diminui no peito quem não polui Quem lentamente evolui provavelmente não prostitui Fui de uma amizade algo mais complexo, mais complexo Compromisso sério que não depende só do sexo Confesso altos e baixos e curto as separações Encamuflamos corações tal e qual camaleões Sou o inverso do verso que gera todo o universo Quem não entendeu é disperso Dispensa a vida inteira em recesso Rasga o ingresso, perdeu regresso na estação Lá se foi o expresso Quem dera quem dera valesse a espera De quem vocifera por uma quimera E se a maior arte é amar alguém sem olhar a quem Recolha teu bilhete despedaçado ao além A arte de saber amar é algo que não se pode ensinar Pois só o temporal regular Antes de saber amar A arte de saber amar é algo que não se pode ensinar Pois só o temporal regular Antes de saber amar São demônios e anjos, crianças e marmanjos Enquanto inquisição orquestra seus arranjos O bobo da cor te alegra a todos tocando o banjo E antes que eu me iluda fecho ouvidos Canjo, escapo, frio matematicamente Feito o efeito na maçã da serpente No paraíso, Adão e Eva sem juízo Não ler o aviso, indecisão sempre gera prejuízo Já não passo sem ti Nenhum passo sem ti Sou quando senti algo que nunca senti Uma bússola sem norte no peito Ficou o corte, dancei Até tiro sorte Ganhei voz firme e forte contigo Até à morte contido Mas com o dó de convite Ao meu forte invicto E com o foco convoco Todas as tribos Tanto mortos como vivos Quero que todo mundo saiba que não somos só amigos Diz o que sentes Vivo, vivo, vivo sem medo Amo, amo os teus parentes Nunca percas tempo Diz o que sentes Vivo, vivo, vivo sem medo Amo, amo os teus parentes Nunca percas tempo Aproveita A arte de saber amar Quem a possui, viada além das nuvens A arte de saber amar É algo que não se pode ensinar Pois só o tempo dá de volar A arte de saber amar A arte de saber amar É algo que não se pode ensinar Pois só o tempo dá de volar A arte de saber amar A arte de saber amar É algo que não se pode ensinar Pois só o tempo dá de volar A arte de saber amar A arte de saber amar É algo que não se pode ensinar Pois só o tempo dá de volar A arte de saber amar